Boa noite, estamos começando nossa live, vou apresentar as pessoas, começar pelo Nicolas Ramanuch, está ali no chapéu azul, escritor, professor sobre história da cultura cigana, ele dá aula na Huk, ele é cantor e compositor e pertence ao grupo musical Vitsa Ramanuch. Ao seu lado, Ingrid Ramanuch, que é essa clássica, desculpa, estou cortando as boas noites, das pessoas, desculpas, ela é artista plástica, escreve livros sobre danças e músicas ciganas e culinária cigana tradicional e também pertence ao grupo musical Vitsa Ramanuch, Naji Siddiq, agora que eu dei tempo para dar boa noite, Naji Siddiq é cineasta, diretor do filme Terra de Ciganos, diretor, roteirista, fotógrafo, produtor do filme Terra de Ciganos e o Nicolas Ramanuch e a Ingrid foram os assessores do longa-metragem. Eu, agora vou me apresentar, sou Cátia Coelho, sou produtora executiva do filme, também sou fotógrafa e estou fazendo a minha primeira mediação, mas vai dar tudo certo. Vai! Oi família, tem gente querendo... Então eu queria começar perguntando para o Nicolas, queria que ele falasse um pouco sobre as etnias ciganas e depois especificamente sobre a etnia Calom, que é a etnia abordada no longa-metragem Terra de Ciganos. E se na sequência você puder falar um pouco sobre a língua cigana e também sobre o que é falado entre os calôs no Brasil. E depois eu vou passar um vídeo, né? O Terra de Ciganos é um documentário road movie musical, então vou passar trechos do filme para exemplificar algumas coisas, como a língua. Então, está na sua palavra, Nicolas. Ok, bom, então boa noite a todos mais uma vez. E com relação às etnias ciganas, existe na realidade três grupos ciganos no mundo todo. E são assim três grandes grupos que são divididos em subgrupos. Então um grupo muito grande, que é o grupo ROM, ele praticamente ocorre também no mundo todo, mas uma concentração maior no leste europeu. E dentro do grupo ROM existe subdivisões, ou seja, subgrupos. Então, por exemplo, no grupo ROM tem o grupo Calderacho, o grupo Machuaya, o grupo Rorahani, o grupo Churalia, enfim, são diversos. E nesse caso são subgrupos que pertencem ao grupo ROM. Quando a gente fala de grupo, obviamente significa o quê? Um grupo que originou subgrupos, tá? E que tem diferença de um grupo para outro grupo. Diferença no comportamento, no comportamento social, nos valores culturais. Diferença também, inclusive, na própria chamada língua, né? Porque, a bem da verdade, cada grupo fala um dialeto e não há normatização. Então, ainda não existe uma língua cigana, mas existe, obviamente, um dialeto que se sobrepõe sobre os demais em questão de uso, e aí ele se torna mais utilizado dentro daquele grupo, tá? Então, esse primeiro grupo, o grupo ROM, como eu disse, tem diversas subdivisões. Já o grupo, um outro grupo grande é o grupo Calom, que não tem subdivisões, ele tem apenas denominações diferentes. Então, por exemplo, o grupo Calom, na Espanha, é chamado de Calé. E fora a Espanha, a gente encontra também em Portugal. E lá é Caló. O pessoal chama de Caló ou Calom com M, e não com N, coisa aqui do Brasil. E o Calom aqui do Brasil. Então, reparem que o grupo Calom é grande, mas ele não tem subdivisões. Ele tem, como vocês que acompanharam durante as filmagens e que perceberam, no próprio SHIB, ou seja, na língua utilizada pelo Calom, existe uma diferença, por exemplo, de palavras, pequenas palavras ou pequenas diferenças lexicais entre um Calom da Bahia e um Calom do Rio Grande do Sul. Mas, assim, nada que impeça uma comunicação viável entre esses Calons do mesmo grupo, mas que moram em regiões diferentes de um mesmo país e assim por diante. Já o Calé, ou seja, o Calom, na Espanha, ele perdeu muito de sua cultura. É muito raro encontrar um... Nós estivemos em Valência, falando, inclusive, sobre essa questão num seminário, e é muito raro encontrar um cigano Calé que ainda fale a língua. Tanto é que, na época, a gente lançava um livro sobre o assunto e eles ficaram maravilhados, porque a maioria de lá já perdeu, já foi aculturado. Então, assim, eles falam espanhol e não falam a língua, ou seja, só os idosos, mas mesmo entre os idosos é muito raro. Então, esse é o segundo grupo. Então, o grupo Rom, vários subgrupos. O grupo Calom, com um grande número também em sentido demográfico, mas não há subdivisões. Então, é apenas Calom, com a diferença de nome para Calé, no caso da Espanha. E o terceiro grupo, que também é significativo, mas bem menor do que os anteriores, é o grupo que faz parte, ou seja, o grupo Sinti. O grupo Sinti tem subdivisões. Então, por exemplo, existe o grupo Sinti-Eftavagaria, que é de uma região praticamente originária de todos os grupos na Áustria. O grupo Sinti-Extraharia, que também é na Áustria. E de lá surgiu o Piemontecari, que foi para a região de Piemont, na Itália. O grupo Walsh-Tiquet, da França. Então, o grupo Sinti tem subdivisões, ou seja, subgrupos, dentro do próprio grupo, e é o que menos se encontra no mundo todo. A concentração maior ainda é... Ou seja, se quiser encontrar a Sinti, tem que ir para a Itália, para a Alemanha, para encontrar uma grande quantidade. E para a França. Fora esses países, vai encontrar algumas famílias. Aqui no Brasil, eu estou com 61 anos. Nesses meus 61 anos, eu consegui fazer contato com 100 famílias, entre as quais, infelizmente, a grande maioria já até... De membros falecidos, ou seja, pouquíssimos que mantiveram a cultura. A grande maioria até perdeu a cultura. E o que ficou aí com sangue, no caso, não conhece a origem. E até quando me perguntam, eles falam assim, Ah, mas como manter a cultura de rigor? Olha, manter a cultura, como o nome diz, a cultura é algo vivo. Então, para manter, teria que você estar consumindo cultura, que seria a prática dos valores culturais, a prática, principalmente no grupo Sinti, da espiritualidade e da língua. Então, três grandes grupos. Como eu disse, Rom, vários subgrupos. Calom, 100 subgrupos, mas também um grupo muito grande. E o Sinti, com subdivisões. E falando agora especificamente da língua, como você pediu, Catinha, para fechar. A língua, como eu disse logo no início, a gente fala língua cigana, ou seja, romanês na nossa denominação, ou romani, mas não é nem correto, do ponto de vista linguístico, falar língua cigana. Porque, como eu disse, não há uma língua, não há normatização. Em cada parte do mundo, há um dialeto falado por um determinado grupo. Então, o grupo Sinti-Waustiquet fala como Waustiquet. O grupo Sinti-Piemont-Tecari fala como Piemont. O Sinti-Estra-Hari, assim por diante. Entre os Rom, tem os que falam como Calderache, como Machuaya, com algumas variações de palavras, enfim. Então, não existe uma língua, mas existe, como eu disse, um dialeto que se sobrepõe a todos os demais. E é justamente o dialeto Vlax, que é falado pelo grupo Rom. Então, por exemplo, quando nós viajamos para a Europa e encontramos ciganos da região, tanto do leste europeu como em qualquer outra parte da Europa, basta se comunicar, se souber, basta se comunicar usando o dialeto Vlax, que vai conseguir uma comunicação efetiva com qualquer cigano de qualquer parte do mundo. A dificuldade maior seria, por exemplo, para um Rom entender o Sinti, porque uma particularidade do Sinti, principalmente o do norte da Alemanha, é que nós usamos, quando falamos o nosso dialeto, nós usamos conectivos de origem germânica, ou seja, alemão. Então, por exemplo, vou dar um exemplo. Em romanês, para falar, vem cá, a gente diz assim, ave mansa, vem comigo. Em romanês, rom. Ave mansa, vem comigo. Em Sinti, no caso de origem alemã, ou seja, com a influência da língua alemã, a gente diz assim, ave mit man. Mit, mit é alemão, significa com. Então, ave, vem, mit, com, man, amigo. Entenderam? Então, assim, essa é a diferença. Ou seja, existe um dialeto que se sobrepõe aos demais, é o Vlax, e existe, hoje em dia, em torno, mais ou menos, de 69, talvez até um pouco mais. Porque, a cada dia que passa, os linguistas descobrem um novo falar de um grupo que já estava até esquecido, como o Domari, por exemplo, que é da região da Palestina. Então, os Dom, que é o grupo Domari, eles falam um romani ou romanês usando alguns conectivos de origem árabe, ou algumas palavras de origem árabe. A única coisa que eles não fazem é a pronúncia, não é gutural como o árabe, é mais branda, ou, às vezes, até imperceptível. Então, é isso com relação aos grupos e às línguas, ou à língua. Então, eu vou fazer uma pergunta para o Nagy, depois eu vou mostrar uma música que é interpretada pelo Vitsa Ramanush, o material bruto do filme, de uma câmera, e aí eu me pergunto, é em romanês, o Sinotxavo é em romanês, correto? Romanês. Romanês, correto. E aí eu vou também mostrar para vocês uma música em Calom, que é o Batista Cigano, que canta. mas antes eu vou perguntar para o Nagy, como é que surgiu a ideia de fazer esse longa-metragem sobre os ciganos, que há muito tempo você tem essa ideia, especificamente sobre o Grupo Calom. Há muito tempo você tinha essa ideia, porque você fez, mas especificamente sobre o Grupo Calom. Então, eu acho que assim, como sou filho de imigrantes, acho que a curiosidade era como se mantém a cultura durante tanto tempo. Eu vi esses ciganos assim, ali pelo Goiás, ou alguma coisa, eu sabia que eles tinham a língua deles, eles tinham o jeito, a forma de viver deles. Enfim, a curiosidade, né? Como é que se mantém uma cultura durante tanto tempo? Se, por exemplo, o meu pai é palestino, eu sou a primeira geração brasileira e já, tipo assim, o árabe já eu tive que aprender depois e tal, já foi se perdendo a cultura, né? Então, esses ciganos que chegaram aqui em 1540, 50, e como degradados, como é que eles conseguiram ter a língua deles e ter a forma de viver. Então, isso gerou uma curiosidade que ficou, né? Gerou esse querer saber mais sobre isso. e aí foi desenvolver, a gente desenvolveu o projeto, né? De fazer um filme sobre essa cultura e tentar buscar e mostrar um pouco disso, né? como eles vivem, como eles falam. Foi por aí. E aí, especificamente, você focou a sua busca em personagens músicos, né? Durante a pesquisa. É, como a gente... Tá, vamos fazer um filme sobre ciganos, né? Então, nós somos ciganos, o que a gente sabe sobre isso, né? Buscamos o Nicolas, então, vamos falar, vamos fazer uma pesquisa prévia para ver quem vão ser os personagens desse filme, onde vamos filmar e tal. E durante esse mês, a gente entrou no avanço, saímos viajando pelo Brasil, e aí me marcou que todo lugar que ia tinha gente que tocava violão, cantava, todo acampamento tinha. E aquilo começou a me marcar, né? Que uma expressão cultural deles, expressão artística, e sempre parece que todo lugar muitos lugares tinham músicos, né? E eles mesmos não davam valor a essa musicalidade, né? Era uma coisa natural deles, né? Então, isso me marcou e a gente acabou escolhendo personagens músicos, né? De vários lugares diferentes. Bom, então vamos começar mostrando com a música Sino Chavo em romanês. Sino Chavo em romanês. Sino Chavo em romanês. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. porque, conforme o cigano passa em um país ou uma região, ele absorve muito da cultura, né? Muito do que nós trazemos vem muito disso, né? De absorvermos a cultura, o folclore local e trazer isso para a nossa musicalidade e também para a dança, né? Então, aqui no Brasil, acontecia uma grande vontade, principalmente das professoras de academias de dança, de conhecer as danças tradicionais, porque, até então, o que se conhecia era a dança, vamos dizer que hoje em dia eles falam, a dança brasileira, né? Que, na verdade, não tem uma dança cigana brasileira, mas é aquela que as pessoas enxergam mais a parte do estereótipo, que é aquelas que as pessoas veem nas novelas, né? Aquela chacoalhada e saia, como se toda cigana dançasse daquele jeito, né? Então, primeiramente, antes do livro, eu resolvi lançar um projeto, né? O projeto chama-se Queleza Mensa, onde eu gravei várias videoaulas explicando a respeito das diversas modalidades das danças ciganas aí pelo mundo, né? Então, comecei pela Índia e cheguei até a Espanha, né? Então, essas videoaulas, até hoje, né? Estão disponíveis gratuitamente no site da Embaixada Cigana. Quem quiser conhecer, é só digitar lá www.embaixadacigana.com.br No link danças ciganas, aí você vai encontrar, né? Então, foram vários vídeos onde eu coloco, não por grupo cigano, porque se for separar a dança por grupo cigano, é muito diverso, porque dentro do próprio grupo existe diferença. Eu procurei separar por regiões, né? Então, aí a pessoa conhece, por exemplo, como os ciganos dos Balcãs costumam dançar, como os ciganos lá da Índia, que ainda tem cigano lá na Índia dança, como o da Espanha. Então, eu mostrei através de uma parte teórica e também mostrando um exemplo de dança tradicional praticado por ciganos e também das danças tradicionais praticadas por não-ciganos e mostrando esse paralelo, essas diferenças que existem, né? Isso foi um divisor de águas aqui no Brasil, justamente no ensino da dança ciganas nas escolas. Eu tenho muito orgulho disso, de ter contribuído, né? Para as pesquisadoras que queriam realmente conhecer a nossa cultura tivessem ali o norte, né? Para, a partir dali, dar as suas aulas de dança. E, a partir desse projeto, surgiu a ideia do livro, né? Danças e Músicas Ciganas, onde eu fiz toda a parte da dança, da pesquisa, eu escrevi, e o Nicolas escreveu a respeito da música cigana também, da grande diversidade que existe aí da nossa música. Então, existe essa parte, vamos dizer assim, mais teórica para as pessoas que querem aprender, mas para nós, Catim, é muito, assim, é muito natural mesmo. Tanto que você viu que no próprio filme, né? Nos acampamentos Calon, as ciganas e os ciganos dançam mais forró, certanejo, né? Porque eles já se adaptaram muito à cultura aqui do Brasil, à cultura local. Então, acabam deixando um pouquinho aquilo que eles trouxeram lá da Europa e já se aculturaram, né? Vamos dizer assim, a dança aqui do Brasil, tá? Então, é isso. Mas em Souza, teve até... Quando o Ronaldo Cigano canta a Zíngara, né? Sim. A Dani Calim e as meninas do acampamento dançaram. É, então, porque lá em Souza existe já um projeto a respeito das danças ciganas, né? E principalmente a Dani e outras meninas, elas costumam fazer essa dança que é um pouco mais, vamos dizer assim, comercial, né? Até para poder mostrar a riqueza da cultura. É o que nós fazemos. Por exemplo, quando eu estou participando do show do Pitsa Ramanushi, no momento que eu danço, até a vestimenta que eu coloco, é uma vestimenta para show e é uma dança para show. Porque se eu for dançar a tradição como eu danço na minha casa, não tem aquele glamour que o show pede, aquela saiona grande, aquele colorido. Então, existe até entre ciganos você mostrar a sua manifestação cultural como um show, né? Para não ciganos. E existe a tradição que é praticada realmente só dentro da casa da gente. E a Dani está indo por esse lado também, que eu acho super válido, né? O que acho que é importante a gente preservar a nossa cultura, né? Mostrar o que tem de bonito em cada um de nós. Porque a gente já vive tanto preconceito, né? E eu acho que a gente combate o preconceito mostrando, né? Aquilo que a gente tem de bonito, os nossos valores culturais, que a gente vem trazendo e preservando aí por milênios, né? Então, acho isso muito importante. O Calom nunca foi dado assim, vamos dizer assim, aí para esse lado, né? De preservação, de mostrar a cultura. Então, trabalhos como da Dani, do Ronaldo, eu acho super importante, né? Para, acho que quanto mais ciganos se manifestarem e mostrarem a cultura, menos outras pessoas que não são ciganos falarão por nós. Que eu acho importante essa coisa da própria etnia falar, né? E isso, eu tenho muito orgulho de ter participado desse projeto do filme Terra de Ciganos, porque vocês conseguiram, Najo, você dar voz a quem realmente é da etnia e mostrar de uma maneira muito séria, muito carinhosa, muito cuidadosa o que é realmente o cigano, né? aqui no Brasil e os diversos grupos, porque, por mais que o filme aborde o foco no Calom, mas mostrou um pouco de todos os outros grupos de uma maneira bela. E eu não vejo a hora de assistir o filme, porque está muito bonito, é um orgulho muito grande ter participado desse projeto. Obrigada, Ingrid. Ingrid, você é Cinti também, né? Sim. Você é do mesmo grupo do Nicolas, né? Cinti. Sim, é Cinti, mas a minha família tem origem na Alemanha e a dele tem origem na França. Na França, né? É. Bacana. Agora, Nicolas, você poderia falar um pouco sobre os ofícios tradicionais das mulheres e dos homens ciganos, principalmente sobre a drava e a catira? Ok, com prazer. Então, da mesma forma que esses três grupos, né? Que a gente disse no início, ou seja, Rom, Calom e Cinti, né? Se espalham pelo mundo todo, é óbvio que as profissões, ou seja, tradicionais também foram espalhadas. E tudo que a gente diz assim, tradicional, para quem assim não tem muito, digamos, conhecimento desse termo, significa que é algo que é passado basicamente dentro de um grupo, dentro de um âmbito familiar. Então, assim, as profissões ou os ofícios tradicionais, basicamente, são esses, ó, ferreiro, dos homens, né? No caso, ferreiro, latoeiro, armeiro, ou seja, que fazia arma. No caso do grupo Cinti, oráculos, né? Leitura de oráculos fosse mancias como cartomancia, leitura de cabala, enfim, leitura de mão. Também no caso do Cinti, geralmente homens. Isso, joalheria, lapidação, olivesaria. Então, esses são ofícios tradicionais. Só que, obviamente, como o nome já diz, cada um desses ofícios, em virtude do desenvolvimento, principalmente a partir da Revolução Industrial, foi se perdendo no tempo, né? Porque, vou dar um exemplo, um taxeiro que fazia o tacho de cobre, que hoje em dia vive de forma artesanal. Muitas famílias que viviam dessa forma, na medida em que a indústria passou a produzir objetos, recipientes de metal, de outros metais, ou mesmo de plástico, que deixou a concorrência com o artesanato impossibilitada, no sentido de custo do objeto. Então, muitas famílias que faziam aquele trabalho artesanal passaram para uma microempresa, digamos assim. Ou seja, muitos taxeiros viraram donos de indústria de balcões frigoríficos e assim por diante, ou de grandes alambiques, mas já em questão industrial e não artesanal. e, da mesma forma, foi acontecendo com diversos outros ofícios. Eu não citei, mas também ofícios ligados a circo, ou seja, diversão, que também está muito ligado ao grupo Sint, basicamente, mas tem Calom, Circo, tem Rom, Circo, mas a tradição mesmo é com o grupo Sint, na Itália, no norte da Alemanha e no norte da Itália e no sul da França. diversas famílias com sobrenomes altamente reconhecidos que sempre viveram do circo tradicional e que passaram, no caso, o desenvolvimento dos anos, ou melhor, perdão, com o passar dos anos, passaram a atuar com microempresas de diversão. Então, uma empresa que antes era um único circo, passou a ser um parque temático com o circo e um circo já mais elaborado como o circo de Solé e algo assim. Então, a maioria das famílias também evoluíram no sentido de ganhar, de continuar competindo, porque o circo de lona, pau a pique, infelizmente, principalmente na Europa, não tinha como competir com grandes espetáculos que eram apresentados em teatros e assim por diante. E chegando no ofício feminino, no caso, óbvio que a draba, ou seja, a leitura de mão, draba ao pé da letra na língua significa encantamento, mas também pode significar, dependendo do contexto, um medicamento. Então, por exemplo, se uma pessoa está doente, na língua diria que a pessoa precisa tomar uma draba, ou seja, algo feito basicamente de ervas que seria um remédio, mas também tem o lado do encantamento. Então, a leitura de mão, que é a prática quase que da maioria das mulheres ciganas pelo mundo, é um ofício tradicional, ela sempre foi um ofício no sentido de ganho complementar, ou seja, a mulher não saía para fazer a leitura de mão, ou não sai ainda hoje para fazer a leitura de mão para sustentar a família, não, esse não é o papel dela. ela primeiro cuida da casa, cuida dos filhos, e depois ela sai para ajudar o marido com o valor que ela consegue na draba. Então, por exemplo, se ela é a esposa uma calin, ou seja, do grupo Calon, então, a esposa de um Calon, ela sai para fazer a draba enquanto o marido está fazendo uma catira, que é a troca, também é um ofício tradicional do grupo Calon, especificamente do grupo Calon, já já até fala um pouquinho mais da catira, porque vai aparecer inclusive, spoiler, vai aparecer no filme. Então, no caso da draba, de uma calin, ela faz isso para complementar a renda do marido que está fazendo de repente a troca. Ele comprou um carro velho, deu uma garibada e está vendendo. Antigamente, ele comprava um cavalo, um pangaré, digamos, dava um trato nele, ele ficava meio garanhão e aí ele vendia o cavalo. E isso no caso do grupo Calon. Do grupo Sinti, no caso, como eu já disse a princípio, a prática oracular ou mântica cabe aos homens, sempre coube aos homens, às mulheres cabia a manutenção cultural. Então, quem passava para os filhos, tanto homens como mulheres, meninas e meninos, a cultura era a mãe, era uma responsabilidade da mãe. E cabia ao pai a preservação e a manutenção da família do ponto de vista espiritual. Então, aí é que tem a questão da draba, tem a questão, como eu já mencionei, de uma cabala, de qualquer outro oráculo e até a leitura de cartas. Então, isso em cada grupo funciona. E o rom, para fechar, que eu citei no caso da draba, quando uma, digamos, uma machuana, ou seja, do grupo machuano, quando uma machuaia, perdão, está fazendo uma draba, ela está complementando a renda do marido, que eventualmente está fazendo um comércio, ele compra travesseiros e dredons e sai vendendo. Então, o que ela faz é para complementar a renda do marido. E, via de regra, quem sai para a rua, para fazer na rua, são as calinhas, do grupo calom. Porque, digamos, uma machuaia, ela faz a leitura geralmente na casa dela ou até num espaço que ela alugou exclusivamente para fazer aquele atendimento. Não é, hoje em dia, ou seja, quando eu digo hoje em dia, de 30 anos para cá, não é habitual ver, a gente constatar a presença de ciganas de outros grupos que não sejam do grupo calom, no caso, as calinhas, fazendo leitura de mão na rua ou qualquer tipo de leitura mântica, como cartas e assim por diante na rua. Não. Aí, geralmente, ou é em casa ou é num espaço feito exclusivamente para isso. E, fechando com a questão da catira que eu disse, catira, ou seja, é uma expressão que, se a gente fala em português, as pessoas dizem que eu sei a dança, porque, obviamente, existe a dança catira muito tradicional, folclórica, muito popular. Mas, não, catira é um termo usado especificamente, nasceu, esse termo, especificamente nas trocas que os ciganos faziam com não-ciganos na região de Minas Gerais, por volta de 1700 e alguma coisa. Ou seja, não existe data precisa, mas esse período, sim, 1700 e pouco. E há diversos registros de cronistas que relataram isso. Então, quando os ciganos faziam rolos, ou seja, uma troca, geralmente com volta, nessa troca, era chamada de catira. Então, quer dizer, usando a língua, o português, então, era catira e ficou. Então, é muito comum encontrar ciganos do grupo Calom que ainda hoje sobrevivam ou, enfim, tenham como meio de ganho a catira, comprando um carro, por exemplo, usado, dando uma garibada nele e depois fazendo uma troca que seja do seu interesse e, geralmente, ganhando ainda uma volta em dinheiro e é assim que a catira se mantém. Então, esses são, obviamente, uma síntese dos ofícios tradicionais ciganos que, como eu disse, infelizmente, mas cultura é isso, cultura é viva. Então, infelizmente, com o passar do tempo, na medida em que a tecnologia tem ganhado o espaço. Então, muitos desses ofícios estão sendo, não só no Brasil, no mundo todo, adaptados, como eu já dei o exemplo, ou até deixados para um segundo plano, como a música. Eu não citei, mas a música é um ofício tradicional cigano, principalmente, também, do grupo Cint e do grupo Rom. Bom, aí, então, eu vou perguntar para o Naj, também que eu lembro que um grande interesse dele na Katira e na Drava, que é a viagem que foi feita para a pesquisa, ela foi bastante objetiva em busca dos personagens. Então, eu queria que o Naj falasse um pouco sobre a Katira, sobre a Drava, porque ele também tinha esse interesse já de início, além do interesse na etnia Kalon, ele pensava muito na Katira, não sei se é, enfim, porque ele é do Centro-Oeste também, enfim, queria saber dele quais são as, por que surgiu, também, todo esse interesse. como eu falei antes, eu vi alguns ciganos ali na região de Alexânia, em Goiás, e curiosidade, eu vi que eles falavam a língua deles, entre eles, e quando eles iam fazer um negócio, sempre estavam, nunca estavam sozinhos, estavam dois, aí eles falavam entre eles na língua, e eu achava curioso, falei, será que esse povo tem uma língua mesmo? O que é isso? E percebi que realmente eles tinham um saber em fazer essas trocas, esses negócios, que se você fizesse negócio com eles, depois você ia pensar assim, o que aconteceu? tipo, não, mas troca esse cavalo nesse aqui, mas você vai me dar uma volta e tal, e aquilo, e eles conversavam entre eles, e pá, quando você via, você tinha feito o negócio, e depois você pensava, acho que não foi tão bom para o meu lado, então, mas eu percebi que isso faz parte da cultura, essa sabedoria de comércio, de vender as coisas, e também de usar a língua como uma forma de estar junto ali e falar assim, não, isso não é interessante, ou isso é interessante, faz e tal, né? Então, eu percebi isso, achei, eu vi que isso é uma forma do ganhar pão também, é uma coisa que eles mantiveram durante esse tempo todo, despertou a minha curiosidade, né? As calinhas eu vi mais aqui no centro de Brasília, mas é uma coisa que eu tive muito contato, né? Mas também eu vi que era uma parte do ganhar pão, como o Nicolas falou também, mas esse, a gente buscou isso mais na pesquisa do filme, não é uma coisa que eu tinha tido contato, né? Nunca nenhuma Kalim leu o somão? Antes do filme acho que não, né? Ah, uma Léo falou que ia fazer um filme de cigano e tal. Então, a ideia foi de uma Kalim, né? Você lembrou agora de onde veio a ideia. Agora, uma coisa que eu achei interessante, que a Ingrid escreveu um livro sobre culinária cigana, né? E agora a culinária está muito poderosa, assim, uma das profissões que está mais atuante, com mais força. E aí eu queria que você falasse um pouco se existe no Brasil uma culinária cigana ou se a culinária que a gente, pelo menos que eu mais vi assim, foi realmente o churrasco, a cerveja, mas no teu livro também tem bastante carne, uma coisa que faz uma certa ligação, um certo paralelo. E eu queria que você falasse um pouco dessa tradição culinária cigana que o seu livro é... Enfim. Tá bom. Então, Catinha, a ideia do livro surgiu a partir das nossas viagens, né? Durante muito tempo nós viajamos principalmente para a Europa por leste europeu em contato com vários grupos ciganos e assim, sempre quando vai para um lugar desse a gente acaba fazendo amizade, né? E existe muita troca, principalmente entre nós mulheres, né? Começa a conversar e começamos a falar a respeito dos tratos tradicionais porque quando a gente fala hoje talvez nem tanto com essa coisa de rede social, mas quando a gente começou a viajar nem era muito forte essa questão de rede social então quando a gente falava assim, ah, eu sou cigana e sou do Brasil aí a pessoa nossa, no Brasil tem cigano, né? A pessoa ficava assim, achava que só ali no núcleo do leste da Europa ali, na Romênia, por exemplo, onde tem muito cigano é que havia cigano no mundo, né? Então a partir daí surgiu a ideia da gente trocar receitas, né? Então eu comecei não só nas viagens a perguntar a respeito dos pratos tradicionais ali daquela família como também depois através das redes sociais conversando aí eu fui comentando, né? Vários pratos tradicionais porque assim como a dança a culinária também ela absorve muito do que é local, né? Conforme o clima da região você não vai num clima frio fazer o mesmo alimento do lugar que tem um clima tropical geralmente são alimentos bem mais fortes, né? carne nem concentração de carne de repolho ali pela Europa principalmente no inverno, né? Então tem muita receita de carne com repolho as sopas também então aí surgiu a ideia, né? De fazer o livro, né? E no livro eu até conto uma coisa interessante porque a nossa origem étnica é a Índia então quando nós saímos da Índia nós éramos praticamente vegetarianos, né? porque é o que rola lá na Índia, né? A grande maioria das pessoas por mais que nós não praticássemos o hinduísmo tinha aquela coisa do vegetariano só que depois que ocorreu o espalhamento pelo mundo você tinha que comer o que a caravana ali encontrava pela frente, né? E o primeiro prato tradicional que a gente pelo menos vê a nível de história foi a sopa de caramujo, né? que pegava aqueles caramujos silvestres ali e dali fazia uma sopa e a partir daí a carne foi fazendo parte da nossa culinária e houve essa absorção aí dos diversos países por onde passamos e fomos criando os nossos pratos é lógico o prato sempre com aquela vamos dizer assim pegada cigana com os nossos temperos com o nosso jeito de fazer por exemplo um prato bastante tradicional principalmente dentro do grupo Rom chamado de Sarmá ou Sarmí ou Sarmí depende muito do grupo que é o repolho com carne e você vai encontrar o repolho com carne também bem tradicional na Turquia não ciganos também fazendo repolho com carne ou mesmo aquela coisa com porque ele é enroladinho sabe? dentro da carne ou mesmo usando a folha de uva que é uma outra versão até dos árabes que usam bastante então existe essa variação mas tem o jeito cigano de fazer o repolho com carne que é diferente daquele feito na Turquia ou mesmo na Romênia por não ciganos então tudo isso eu coletei e coloquei no livro principalmente Catinha no sentido de preservar a cultura porque muita coisa vai se perdendo isso que você falou aqui no Brasil é uma realidade mesmo no dia a dia as famílias ciganas tanto o ron quanto o calon cinti também nós comemos a comida do Brasil o arroz o feijão o bife o churrasquinho isso é bastante comum agora quando existem as reuniões familiares as festas entre famílias quando são comemoradas datas específicas aí a gente quer comer aquela comidinha tradicional então toda cigana já aprende principalmente com as mais velhas a fazer um prato tradicional prato de doce e prato de salgado aí nessas festas nessas reuniões nos casamentos tem sempre ali aquele prato tradicional que é servido e que todo mundo adora porque realmente é uma culinária muito deliciosa porque tem influência do mundo inteiro a grande vantagem de ser cigano é essa que você tem dentro de uma cultura super rica influência dos povos do mundo inteiro então a gente foi absorvendo muita coisa e colocando nosso toque criando uma diversidade muito grande de cultura mesmo não falo nem só de culinária e os acampamentos calons o que você vai encontrar quando não é dia de festa festa é o churrasco mesmo mas quando não é dia de festa o que vai comer arroz, feijão, macarrão e uma carne ou um frango ou um bife porque é a comida tradicional porque é o que sustenta eles trabalham muito andando eles trabalham na rua calim vai para a rua o homem vai para a rua fazer comércio então tem que comer uma comidinha forte e o calon chegou aqui no Brasil em 1574 então eles vieram aqui na condição de degredados então não foi uma condição confortável que desse para você trazer toda a tradição principalmente porque quem veio para o Brasil como degredado foram os homens muitas pessoas não sabem mas quando aconteceu o degredo as mulheres eram mandadas para a África muitas delas e mandavam os homens para o Brasil para trabalhar eram separadas das famílias começaram a vir famílias com mulheres depois de muito tempo então como é que se vai se preservar uma culinária num país que estava assim começando que tinha praticamente o que? uma caça não tinha nada até os europeus que vinham para cá não tinha muita assim opções para cozinhar então o Calom se adaptou muito fácil à culinária regional então hoje em dia se eu for falar assim um prato tradicional do Calom aqui do Brasil é esse que eu te falei é o arrozinho o feijão o macarrão a carne e assim vai agora se você for na Espanha por exemplo visitar uma família Calé lá que é a origem deles os que vieram para cá em Portugal também aí já tem alguns pratos que inclusive eu coloquei lá no livro que são os puteiros aquelas sopas maravilhosas com feijão branco que mistura muitas vezes tudo do mar com carnes e são deliciosos e são pratos tradicionais originais do Calom lá da Europa mas aqui no Brasil está tudo certo é isso aí então vamos comer nosso churrasquinho nas festas a dança que eles praticam mesmo é o forró é o sertanejo assim que eles expressam a alegria deles e eu acho muito importante porque o que importa eu acho que a gente ser feliz ser autêntico e ser quem a gente é porque os principais valores que é a verdade a honra isso é que a gente tem que preservar cuidar mais tarde a gente vai falar um pouco de criança cuidar das crianças da família que o nosso maior valor realmente é a família é esse contato maior que nós temos e a culinária ajuda a agregar tudo isso e não importa o que está sendo colocado na panela o importante é que a família está bem e principalmente ter o que comer num momento tão difícil está todo mundo vivendo principalmente as comunidades Calom agora no momento da pandemia passando dificuldades então o que a gente espera é que todos tenham o seu prato ali na mesa e que sejam felizes a união familiar realmente é muito importante para nós então o registro da culinária nesse livro foi mais até para uma questão de preservação da cultura principalmente para outras pessoas que queiram conhecer e ciganos também que muitas vezes não tiveram oportunidade de aprender com os mais velhos possam absorver aí essa tradição que muitas vezes ficou lá na Europa e eu resgatei através desse contato com as ciganas mundo lá fora é o que eu vi assim justamente em dias de festa é muita é muita empatia entre eles muita participação é verdade a questão da divisão quando um não tem o outro divide quando um tem mais um pouco de comida a cozinha para todo mundo uma coisa muito bonita que eu percebi na época da pesquisa eu queria até relatar que quando nós chegamos na comunidade de Souza era dia dos pais aí nós já havíamos almoçado em um restaurante e nós chegamos lá pedindo informação numa casa ninguém conhecia a gente nós perguntamos onde é que mora lá o Ronaldo que era quem tocava tal aí o rapaz não desce aí vem almoçar com a gente quer dizer eles nem conheciam a gente e chamaram para almoçar então essa coisa da receptividade do Calom é muito forte do dividir e eu acho isso muito bonito na cultura Calom sabe eles estão muito carinhosos e eu acho a pessoa muitas vezes tem um pouco alimenta um pouco que ele quer dividir com o próximo e entre eles também eu acho isso muito bonito e eu achei a atitude daquele senhor quando chamou a gente para descer e comer isso é ser cigano muito bonito uma coisa que é curiosa se a gente chegasse no acampamento 10 horas da manhã aí dava meio dia a equipe toda com fome a gente vai almoçar vamos almoçar a gente almoçou os ciganos a gente chegou aqui 10 horas da manhã não vi ninguém comendo como é que pode ser você não vê eles comendo você chega 9h30 não almoçou não já almoçou que hora que esse povo almoça então assim o cigano ele já pelo menos me impressionou ele já acorda de manhã já almoça dá para garantir né Nath dá para garantir ele já está pronto para ir para a rua ele pode e aí ele vai ele está pronto para o dia já almoça de manhã já resolveu aquilo e aí lá no final do dia ele vai comer de novo né mas realmente eles comem muito cedo né e teve lá em a gente foi recebido lá em na Bahia né na Bahia né eles fizeram almoço para a gente todo mundo já tinha almoçado é então essa curiosidade legal legal é muito muito emocionante mesmo as festas você vê a comunhão o acampamento como carneiros né o acampamento gigante é o dia de festa todo mundo na verdade é como se todo mundo morasse na mesma casa né sei lá não lembro quantas barracas o Nádico deve lembrar vocês mas era muito muito bonito o dia de festa muita comunhão mesmo e e Nádico como é que foi essa troca entre a equipe não cigana e os ciganos é que para fazer um filme é preciso muito contar com empatia com os personagens né e acho que acabou tendo assim muita empatia entre a equipe e os personagens né que a gente encontrou tanto que se criou um vínculo né com eles muito forte o que você tem para falar sobre isso assim como que que se desenvolveu essa empatia esse esse vínculo então é antes na gente desenvolver esse projeto ganhou o projeto tá vamos fazer aí você fica pensando como é que vai ser essa interação não vou chegar no acampamento como é que vai ser recebido e foi bem acho que foi bem diferente do que eu imaginava né ele sempre foi bem recebido bem e é é eles foram em geral muito abertos né pode filmar pode filma filma fica à vontade filma aí pode ir ali filma filma né e e até a gente viajou junto tal né teve um pessoal lá do no Rio Grande do Norte a gente viajou junto e aí todo dia de manhã um cigano lá que tocava violão virava para mim e falava e aí chefe o que a gente vai fazer hoje toda hora ele vai perguntar chefe e agora o que a gente vai fazer será que eu estou virando o chefe deles né então assim é virou quase uma caravana né uma caravana e eu como diretor do filme me enxergando como diretor da caravana né foi bacana foi muito foi muito legal isso né e então a equipe o Nicolas ajudou muito também né na preparação explicou para a gente como que é a tua cultura você está abordando a tua cultura chegar no acampamento tem a cultura cigana tem a divisão entre o homem e a mulher muito que eu achei muito parecido com a cultura árida sabe então você não vai chegar abordando as mulheres né isso pode gerar algum filme alguma coisa né mas em geral foi muito bem recebido tem até o membro da equipe né o Kleber acho que ele está aí o Kleber assim ele ele pegava ele fazia umas imagens mas assim ficava até preocupado com o Kleber porque o Kleber ia e aí ia né se estivesse na zona de guerra o Kleber estava ali na frente da metralhadora né aí não ia ser preocupado nossa Kleber isso vai dar problema né todo mundo tratando a gente super bem e aberto a participar do filme isso em todos os lugares que a gente foi São Paulo Minas Sergipe Rio Grande do Norte Sergipe Alagoas né Bahia então foi mais aberto do que eu pensei mas o Segundo tem uma coisa que ele é aberto mas ele sempre está guardando alguma coisa então quando você quer aprofundar né às vezes você quer aprofundar e já já é outra coisa né ele tem um lado reservado ele tem um lado que ele vai te mostrar e ele tem um lado reservado e até tinha alguns integrantes da nossa equipe que já tinham feito o filme com o pessoal lá do Carneiro e eles eles no filme deles moraram lá dentro do acampamento e mesmo morando lá dentro assim esse lado reservado eles não não ficou aberto para eles então não há coisas simples assim é e a parte da equipe de câmeras comunicava tudo em Chile né também começou todo mundo a conversar em Chile ah é isso durante o filme fomos pegando Nicholas a gente estava na pessoa passou um mês na van então eu ficava perguntando Nicholas como é que fala isso em Chile como é que fala aquilo e aí eu fui pegando as palavras e chegava no lugar já começava a entender alguma coisa e aí falava alguma coisa em Chile com o pessoal eles ah você é cigano não mas você é você está falando em Chile não mas eu aprendi mas não sou não não você é não não sou mas é realmente você aprender palavras assim realmente abria muito a experiência o que abriu muito também nas primeiras visitas era assim a gente chegava eles ficavam meio desconfiados aí quando o Nicholas pegava o violão e cantava aí quebrava o gelo geral aí acabou aí já quebrava o gelo o pessoal já ficava mais tranquilo com a gente então a música a música abriu muito o caminho e aí trouxe mais música a linguagem universal isso foi legal você vai dar uma palinha depois Nicholas então querida eu não sabia o violão que ficou aqui ele está completo porque aqui é muito quente tinha aqui esse estúdio e ele ficou pegando quentura ou seja ele está completamente desafinado eu posso até tentar devagarinho aqui enfim eu não sei não posso prometer porque realmente está desafinado seria bonito né eu vou eu vou tentar é o o saído eu sei nós não vamos abrir para perguntas né mas o saído falou aqui sobre a música se a que a música cigana teve muita influência na música da Europa e até na erudita né verdade e aqui no Brasil ele queria ele perguntou no Brasil como ficou essa influência né então a pergunta maravilhosa viu saído é uma colocação acima de tudo maravilhosa é verdade a música cigana ela sempre teve influência do entorno como também obviamente exerceu influência no entorno então por exemplo na Europa se a gente pegar os trabalhos de Bela Bartók por exemplo é justamente o o o o resultado do que ele foi coletando né dos ciganos que que ele tinha contato tanto na Hungria como na Bulgária então assim ele foi coletando e fazendo compondo né uma trilha sonora um disco no qual ele apresentava o que ele chamava de canções ciganas mas que incrivelmente do ponto de vista musical né pra quem entende de partitura leitura de nota musical é o a própria escala que o cigano utilizava chamada de escala cigana nada mais era do que uma escala já muito usual nessa região então muito bem apontado aí pelo sair de a influência né no caso aí de Bela Bartók como eu disse então assim o cigano recebia a influência né da música do país onde ele estava e na medida em que ele recebia e passava a tocar ele também influenciava aquela aquela música aqui no Brasil é do ponto de vista musical há registros inclusive no MIS né no Museu da Imagem e do Som de um depoimento do Pixinguinha que ele dizia que as rodas de samba no início né de quando as rodas de samba tiveram início lá no Rio eram sempre havia a presença de um cigano um não único né mas assim um cigano com um violão de sete cordas que é né uma estrutura do que? da música russa o violão de sete cordas é russo então assim o cigano russo né saiu da Rússia com esse violão de sete cordas e foi ganhando o mundo então assim segundo o depoimento do Pixinguinha nesse trabalho que está lá no MIS ele diz que sempre havia um cigano com violão de sete cordas o que antes né não era comum e para quem entende de música e de violão de sete cordas sabe que a sétima corda é o a corda de dó então assim ela cria um floreado a possibilidade de um floreado que um violão de seis não não viabilizaria então assim essa introdução das cordas no samba não só segundo esse relato do Pixinguinha mas bons pesquisadores que tratam né da influência da cultura cigana na música do Brasil apontam para isso né no próprio no próprio Lundu né nós temos um no Rio de Janeiro isso nos quadros do Rugenda né nas gravuras do Rugendas fica bem nítido nós temos uma gravura do Rugendas na qual tem um casal de negros dançando Lundu e num outro gravura numa outra gravura do Rugendas ele fez um casal no caso de Brancos dançando Lundu ao som do violão então assim isso demonstra também a presença do cigano no Lundu com o acompanhamento do violão nesse caso aí já violão de seis cordas então assim tem muita influência só que ainda não identificada né do ponto de vista teórico e reconhecida mas sem sombra de dúvida porque se o cigano é os primeiros ciganos que chegaram ao Brasil como degredados em 1574 1574 isso encontraram aqui apenas a música indígena que era ela era uma música quase que monossônica ou seja uma música de sopro sem muito muita estrutura melódica com muita repetição de uma mesma nota então ele traz no caso o cigano calom o violão que não era inclusive um instrumento trazido pelo português que quem trouxe o violão para o Brasil foi o cigano isso tem até num trecho do livro do José de Alencar ele fala se não me engano o Guarani ele fala disso mas enfim então assim tem muita influência só que infelizmente ainda não não sei se por conta de preconceito ou de comodismo um dos historiadores até um dos estudantes de música e das pessoas que estudam a história da música no Brasil não tem documentos que comprovem ou trabalhos acadêmicos que comprovem isso mas que é fato consumado sem sombra de Deus muita influência parabéns Saíd pela observação Ingrid você podia falar um pouco sobre o que são as crianças na cultura cigana eu sou apaixonada pelas crianças porque na verdade um grande valor nosso é a família como um todo e a criança é aquele livro em branco Catinha que ainda vai ser formado quando o Naj falava a respeito nossa como essa cultura se preservou por tanto tempo que ele observava isso é justamente o papel da criança e do idoso o idoso mantendo todo o conhecimento toda a tradição pela própria experiência de vida porque a nossa cultura ela é passada de maneira verbal ela é ágrafa agora que estão começando a ocorrer os primeiros livros de registro de cultura o próprio filme é um registro mas até então a cultura era passada verbalmente através das lendas das histórias que os idosos contavam para as crianças então a grande importância da criança é justamente absorver a cultura para aquilo não morrer com o idoso e a partir da sua vida continuar preservando e passando para os seus filhos e é muito linda a pureza da criança cigana eu na verdade sou apaixonada porque é criança mas quando a gente chega em acampamento eles chegam eles abraçam a gente e se você tiver com a câmera e pronto já ganhou porque adoram tirar uma fotografia e é sempre muito gostoso e uma coisa muito importante em relação a criança é que nunca você vai ver uma criança cigana num farol pedindo ou na rua sem ninguém ela está sempre ali auxiliada pelo grupo familiar às vezes muito raramente uma calinha quando vai para a rua leva uma criança mas isso é raro normalmente leva quando a menina já está ficando mocinha até para já ir aprendendo o ofício elas normalmente ficam no acampamento ali com os mais velhos sendo cuidadas e a criança é um tesouro muito grande para nós é realmente a família como um todo mas principalmente as crianças a gente trata com muito carinho mesmo com muito amor e com muito cuidado porque a pessoa muitas vezes não tem uma boa condição financeira que vai largar por aí então criança cigana ela é educada ali dentro de casa muitas tem oportunidade de ir para a escola outras não uma coisa assim muito triste que muitas vezes acontece com as meninas principalmente as calins porque eu vou falar da minha experiência eu quando era criança e ia para a escola eu não ficava falando para as outras porque eu era cigana porque eu já sabia que bullying ocorre desde que o mundo é mundo então eu ficava na minha eu passava como uma não cigana ali normal então não sofria nenhum tipo de preconceito mas a menina principalmente a menina Kalim que ela veste aquela roupinha tradicional o vestidinho dela muitas vezes quando ela vai para a escola ela sofre muito porque as crianças ficam tipo rindo tirando sarro fazendo o bullying mesmo às vezes até bate nas crianças pelo fato dela ser diferente e isso afasta muito as crianças da escola muitas vezes elas mal são alfabetizadas e já não retornam mais ali para a escola e isso é um problema que a gente devia tratar com muito cuidado porque particularmente eu não sou a favor de escolas para ciganos porque eu acho que o que é importante é integrar é as pessoas aprenderem a respeitar as diferenças saber que apesar de eu ser diferente eu sou um ser humano como você e você tem coisas para me ensinar assim como eu tenho coisas a ensinar para você acho que na hora que a humanidade aprender olhar para o outro com um pouco mais de amor sem essas diferenças vai ficar tudo melhor para todo mundo então eu acho que as crianças ciganas tem muito a ensinar porque o horizonte de vida é muito diferente eu lembro bem quando a gente nós tivemos já muitas pela ONG ações sociais em acampamentos então principalmente voltados para a criança então chegava no final do ano a gente levava presentes de Natal passávamos antes para saber o que eles queriam fazíamos a lista e levávamos ali aqueles presentes que eles queriam e sempre no dia da festinha de Natal ou ia um palhaço ou ia Papai Noel e uma ocasião foi muito engraçada que nós levamos dois palhaços e eles começaram a fazer umas brincadeiras com as crianças já de 11 anos 12 que eles fariam com crianças não ciganas e foi uma coisa muito interessante porque a visão de um menino de 12 anos 13 principalmente do grupo Calon ele já é um adulto ele já está pensando em outras coisas em logo formar a família dele em trabalhar que ele quer ser igual ao pai dele e o palhaço fazia umas daquelas brincadeiras infantis eles ficavam olhando assim achando aquilo tudo muito estranho falavam ele ficaria idiota e foi muito interessante poder observar assim as diferenças até a nível de maturidade porque a gente não trata criança assim como se fosse como é que eu posso falar assim como se fosse uma pessoa que não fosse entender um idiota que não fosse entender o que você está falando a gente procura conversar a realidade conversar de igual para igual porque eles são seres inteligentes e capazes de entender e nem por isso sem perder a pureza da inocência da criança então acho isso bastante importante e assim é isso que preserva a nossa cultura por tanto e tanto tempo essa questão das crianças estarem sempre atentas sempre ligadas à família quem leva a educação para a criança é a mãe é o pai que está ali do lado não é uma empregada uma babá ou a creche às vezes até tem aquela questão do feminismo que fala da mulher cigana você não trabalha fora você só fica em casa você devia ter sua vida mas assim eu mesma optei quando eu tive meus filhos de parar de trabalhar e cuidar dos meus filhos e eu mesma educar porque eu não queria que eles fossem educados por outras pessoas com outros valores então eu procurei passar para eles os meus valores aquilo que eu aprendi e assim que age uma mulher cigana acolhendo mesmo a família e a partir do momento que dos 14 anos para cima que a criança já vai com cabecinha já de adulto já pensando no seu futuro aí sim você pode até buscar uma profissão alguma coisa mas até lá é bastante importante essa coisa da família e a criança é o nosso tesouro mesmo eu estou muito apaixonada quando a gente participou de várias festas ali nos acampamentos que tinha a criançadinha lá para mim eu amo mesmo foi até o que levou a fazer uma exposição a respeito das crianças ciganas até aquilo que eu falei antes que fora do Brasil ninguém sabia que tinha cigano aí eu comecei a tirar fotografia das crianças ciganas e essa exposição foi lá para a Europa graças à Embaixada do Brasil lá na República Tcheca que eles levaram e muita gente conheceu o que era o cigano através das crianças e num museu foi exposto num museu infantil museu de Bibiana então as crianças lá começaram a olhar a criança cigana de uma outra maneira começou até a questão da empatia mesmo ver os desenhos das crianças ver o modo de vida e saber poxa ela é cigana mas ela é igual a mim então isso ajuda bastante na questão do preconceito da gente já ir formando a cabecinha das crianças para respeitar as diferenças e foi um trabalho que me deixou muita alegria mesmo então é isso Catinha eu sou meio suspeita para falar de criança eu gosto muito e dentro da tradição cigana as crianças como eu falei são extremamente ligadas à família ao look familiar e o contraditório é que justamente as roupas você falou do preconceito quando a criança se veste como cigana mas é justamente o que o não cigano admira na cultura cigana são essas diferenças as roupas ou a dança então é uma a música é uma contradição esse preconceito é pessoas assim como você de alma boa mas infelizmente nem todo mundo pensa assim principalmente essa coisa a diferença é sempre complicada isso acontece também com o indígena quando está no meio de quem não é mesmo os negros sofrem tanto preconceito também e não que eles sejam minorias porque eles não são graças a Deus e estão conseguindo atingir respeito merecido respeito que a grande maioria da população brasileira é preta e isso acho muito importante então a gente como minoria étnica também almeja um dia conquistar também esse tipo de respeito e simplesmente ser tratada como ser humano é isso aí você estava falando da criança e eu acho que isso a gente viu muito o cigano é igual a Ingrid falou do palhaço a cronologia deles de vida é diferente da nossa e até uma pessoa botou aqui não sei o que é porque que eles casam tão cedo o cigano se torna adulto muito mais cedo do que o gajão o não cigano e aquilo que a Ingrid estava falando ele vai seguir os passos do pai e o menino ali com 15 16 anos ele na cabeça para eles ele é um adulto ele vai buscar ganhar o dinheiro dele vai buscar se casar e eu acho que isso também foi uma coisa que manteve a cultura esse casamento jovem que já não abriu para tantas possibilidades de entrar a cultura portuguesa ou brasileira não sei mas é é outra cronologia não é o que a gente da cultura brasileira é a cronologia da cultura deles o brasileiro ele ah o filho vai fazer faculdade depois não sei o que meu filho não o negócio deles é diferente é mais acelerado é uma coisa mais tradicional você vê isso em muitas culturas tradicionais se você me permite o querido Naje até para ajudar na resposta dessa pessoa que perguntou também tem óbvio você colocou muito bem tem essa questão da cronologia mas assim eu costumo focar e apontar bem a questão de valores culturais porque assim quando um por exemplo um brasileiro diz né ah mas o cigano casa muito cedo né dá a entender de que tem um tempo correto para casar né e esse é um valor do não cigano né que existe um tempo correto para não casar só perdão para casar só que aí o que que acontece digamos na maioria das vezes em que as pessoas né não ciganas que se casam naquele tempo que disseram ah esse é o tempo certo ou seja já fez isso já fez aquilo tal 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 é o o divórcio ou seja não é uma coisa né que que não está ali é fácil de acontecer já na cultura cigana né onde os casamentos são realizados segundo quem não é da cultura cedo é é muito raro o divórcio ou seja o divórcio existe mas é a exceção não é a regra então assim os casamentos eu até brinco quando as minhas alunas lá da PUC perguntam eu digo assim a diferença é essa uma não cigana uma mulher não cigana ela casa com um príncipe que vira sapo e uma mulher cigana ela casa com um sapo que vira príncipe tá eu aqui e aí o casamento vai porque ou seja casa sem gostar na maioria das vezes né porque foi um casamento cedo no sentido de idade né de maturidade cronológica mas que os dois vão se conhecendo se respeitando e na maioria das vezes casamentos longivos né não quero dizer com isso que também não há exceções tá mas assim desculpa era só pra complementar a resposta da pessoa que perguntou de casa cedo é é porque você você observando do ponto de vista da sua cultura a outra é estranha né é sempre vai ser assim é sempre vai ser então mas como os objetivos também não são da sua cultura então né tá tudo certo dá sequência então posso falar por favor posso falar acho que sim gente tá participando oi eu posso falar pode deixa eu só colocar um negócio meu nome é Fábio Fábio Seixas né eu queria colocar uma coisa que a a moça falou aí que a questão da da tanto das crianças quanto os jovens os senhores né sofrer o preconceito né sofrer esse preconceito que existe existe mesmo esse preconceito né infelizmente existe pelas roupas corridas pelos né os ardornos que existe e e pelos pela pela linguagem então tem tudo esse preconceito eu tô há dois anos elaborando um jornal que logo logo eu vou tá fazendo que é um jornal de resistência sobre a cultura cigana porque assim como os indígenas como os negros os os ciganos né é o povo cigano sofre muito tem muito sofrimento dentro do povo cigano assim pelos olhares do mundo né é assim aquela velha história né quando chega um acampamento cigano em uma cidade ou chegou chegou os baderneiros chegou os bandidos chegou os né os causadores roubadores de crianças roubadores de panela né e não é nada disso a gente quando a gente passa por um lugar a gente quer alegria a gente quer trazer alegria a gente quer trazer é dança felicidade né e o nosso meio de andar de viver no mundo né é a nossa cultura né então é esse jornal que eu tô tentando elaborar há dois anos já tô tentando fazer é um jornal que vai trabalhar essa questão de resistência na não preconceito entendeu era basicamente um pouco isso que eu queria falar né e eu tô acompanhando o trabalho de onde você é eu não entendi de que região que você é eu sou de São Paulo eu não sou de São Paulo eu sou do mundo né na verdade eu tô em São Paulo mas eu sou do mundo né você é Calom? Calom legal viu e assim eu tô tentando fazer esse jornal já dois anos né é mas aí veio a pandemia não deu pra mim pra mim fazer e outras tarefas também né é mas vamos vamos trabalhar aí com com vários várias pessoas e vários grupos né é e várias atividades eu tô acompanhando vocês através de um amigo que me passou o contato né o Celso Celso Volcker não sei se vocês conhecem mas ele que me passou o contato acho que da Cátia né e eu tô tentando fazer esse jornal já vou fazer vou tentar trabalhar todas todas as questões e não um jornal só de que vai abrangir só essa cultura cigana mas levando a cultura cigana a outros povos também né assim como eu sempre falo assim como nós é ciganos somos temos temos esse preconceito total em cima da gente outros povos também tem né eu sempre falo assim povo que vive em Batilona né é povo de resistência povo que vive em Batilona é povo que tá sempre em luta né assim é com assim sem teto assim é com sem terra assim é com povo do circo assim é com povo da lona da lona cigana assim é com povo da nos barracos da favela e nos curtíssimos ainda mais e outros mais né e etc então é isso aí gente eu agradeço muito obrigado por deixar eu falar obrigada a favor sei que você tá acompanhando a gente é pelo pelo grupo né pelo rádio Calom e com certeza a gente vai tá lançando filme em 2022 e e a gente avisa e tudo vamos tá em contato e manda um abraço pro céu eu só adoro ele caso meu meu jornal tiver alguma alguma coisa eu possa até trabalhar com vocês em algumas entrevistas ah com certeza vai ser muito válido porque a gente quer justamente mostrar o filme pra o máximo de pessoas possível né ah tá ok muito obrigado obrigada viu Fabor Náge como acho que agora a gente desculpa acho que a gente tá tendo que finalizar né o Nicolas tem Nicolas e a Ingrid tem um compromisso né às nove então eu queria que o Náge falasse um pouco o que que ele o que que ele acha que qual que é o principal legado que ele espera alcançar com o filme é o que 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 você pensa assim alcançar com a população não cigana né que que você como eu conheço o filme né eu acho que o filme ele é muito carinhoso com com os ciganos né ele tem você tem muito amor nos seus personagens no seu Ferreira no Breno nas meninas na Gláubia na Slane no Dodó né são os músicos muito incríveis assim que que vocês encontraram né nessa pesquisa e assim o que que você pensa que esse filme que que esse filme pode trazer pra população cigana e pra não cigana eu acho que é muito importante eu acho que assim quando a gente faz pelo menos eu fazendo o filme eu não tenho esse pensamento de legado talvez algumas pessoas tenham eu não sei eu não tenho esse pensamento né legado é uma coisa que acontece depois do de como as pessoas recebem o que você faz né mas eu acho que o filme ele ele mostra os ciganos é mostra através da música e viajando pelo Brasil e o filme registra também a língua tanto nas músicas do Nicolas né e na música dos calons né então o Shib e o Calon é uma coisa que não tem eu acredito que tenha pouquíssimo registro né então eu acho que isso futuramente pros ciganos que assistirem né vai ser uma coisa interessante né ver a língua deles sendo cantada na tela né acho que eles nunca viram isso provavelmente é que eu saiba a gente conheceu uma música no Shib que fez um pouco de sucesso né a gente conheceu uma música antes do filme que foi o Zanatta que compôs que alguns cantores sertanezes cantaram mas é a única né e no filme tem várias músicas tanto no romanês quanto no Shib e eu acho que isso é um registro importante né eu acho que o filme também ele ele parece talvez ele parece ser muito leve mas ele também mostra que a vida do cigano né em alguns lugares em Souza e nos acampamentos de São Paulo não é uma coisa tão leve né que tem uma dificuldade ali de sobrevivência de estar no meio de outra cultura e São Paulo né aquele acampamento no meio da daquela cidade enorme então eu acho que é um registro cultural né agora como isso vai ser recebido também não sei né e mas eu acho que é um registro que tem pouco né ou não tem pouquíssimo que eu tenho visto que a gente pesquisou principalmente no Brasil igual Nicholas e Ingrid falaram que na viagem deles pela Europa e tal ah tem cigano no Brasil acho que muita gente fora do Brasil pode ficar bem curioso né com esse filme né exatamente tem cigano no Brasil né eles estão cantando na língua deles nossa quase né ah essa palavra é igual a nossa não sei o que então eu acho que é um filme que pode despertar bastante curiosidade também por aí agora sim é o essa live vai ser editada a gente vai colocar os vídeos fotos tudo que a gente vai mostrar e não não deu certo e poxa tá muito desafinado o violão porque seria tão bonito que você cantasse justamente a música que você cantava nos acampamentos a música então mas aí eu consegui afinar um pouquinho só que assim veja bem é eu vou fazer se eu conseguir justamente por conta da afinação você puxa um pouquinho pra trás eu vou fazer aqui a gente falou bastante de criança não falamos ou seja mostramos que basicamente a importância da criança na cultura cigana é muito grande então eu vou fazer uma que nós fizemos no festival internacional lá na Eslováquia que fez muito sucesso que chama Muro Tchavo que é o meu garoto meu filho tá então vou fazer essa pra encerrar mas antes de encerrar eu queria dizer beijão Catinha Naje Saíde Carolina Babi enfim todos que estão aí fazendo parte o Fábio parabéns e muito obrigado principalmente a você Naje Catinha por concretizar uma ideia que virou que era um sonho que tá virando realidade ou seja a gente queria ver a cultura cigana nas telonas mas com dignidade seriedade respeito e vocês foram não é verdade as pessoas que concretizaram isso tá bom então muito obrigado obrigada também pelo convite né e pela participação de todos aí somente quem está nos assistindo que ainda vai assistir obrigada mesmo por reservar um tempinho aí pra ouvir falar a respeito da cultura cigana e pra mim em relação ao Naje a Catinha realmente só gratidão por esse registro maravilhoso que é o Terra de Cigã obrigado é isso aí então vamos lá pega a pita na pita ai lai 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 ai lai 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 ai lai lai ai lai 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 ai lai lai canapé lestidical dileles que me peral oi se chavo temerá Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ai, lai, 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 lai. Valeu, gente. Obrigado. Até a próxima. Obrigada, gente. Ok. Quer falar mais alguma coisa, Naje? Não, obrigado a todo mundo. Isso foi bom. Em breve, nas telas. Obrigada a todos. Até mais. Tchau, gente. Estamos desconectando. Tchau, tchau. Tchau.